Minecraft caçador mais 50 dreams tentam me parar Hoje eu instalei um mod que adiciona inteligências artificiais no Minecraft E eu coloquei 50 dreams com habilidades de subir blocos, quebrar blocos, fazer ponte, fazer MLG, parkour de lava e tudo mais pra tentar me caçar O meu objetivo é ou zerar o Minecraft ou eliminar todos os dreams sem sobrar nenhum Quem será que venceu? Eu ou os dreams? Assista o final pra descobrir, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e bora lá Beleza, Rob, terceira tentativa, essa aqui vai virar vídeo, mano O negócio é o seguinte, ali embaixo, gente, tem 50 dreams Sim, não dá pra ver, porque eles estão todos dentro de um bloco só Mas são 50 dreams e eles fazem muitas coisas Então, a gente vai começar, primeiro que a gente tem a velocidade dobrada aqui, tá, pra poder fugir deles A gente começa com essas ferramentas aqui, pode pegar tudo aí, Rob Negócio é o seguinte, eu vou colocar a gente aqui no modo sobrevivência, beleza? A gente vai dar uma olhadinha aqui nos bichos, porque eles não seguem a gente sobrevivência Mas, 3, 2, 1, olha lá, mano, estão subindo já, velho Corre, 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 Rob, anda comigo Anda comigo, anda comigo E, velho, a gente tem que coletar ferramentas aí E tem que fazer um speedrun normal, né? É, eu acho que normal não é, né, Gilé? Porque tem vários jovens atrás de nós Então, mano, tem muito Gente, a gente tentou com 100, mas não foi muito sucesso, tá? Tá, ó, Giléia Faz o seguinte, faz o seguinte Bom, aqui tem uma vila aqui na frente, ó Vamos pra aquela vila, bora esquentar esses ferros e conseguir bastante coisa Tá, beleza, mano E essas coisas aí Vai ajudar pra caramba, gente Os dreamsada estão de boa assa lá, mano Caso fique noite, a gente consegue explodí-los aí com os creepers, né, velho? Ó, a gente tem meio que... Ah, tem um fornalho aqui, ó Tem seu irmão aqui, Giléia Tem? Quem é? O burro É o seu irmão, Robinho Ó, eu vou matar o arangolinho aqui Os dream não tão vindo ainda, tá tranquilo, beleza Tô derrotando aqui os arangolinho Cara, eles fazem todos os tipos de joga... Ai, meu Deus, tão vindo, tão vindo, tão vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo Corre da caverna Sai da caverna, sai da caverna, sai da caverna Já sei, já sei, já sei Bora, bora, bora Ó, deixa eu ver o que tem aqui Ai, tem cama, tem cama, tem cama Vou pegar essa cama, velho Cama? Tá, bora Tá, vamos, vamos, vamos Tão vindo, Robinho, ó Faz geléia Ainda bem que a gente tem speed 2, então, então a gente tem que andar muito, correr A gente pode, a gente consegue fugir, mano Só que eles, mesmo assim, eles são 50, né Eles não são, a gente não é, a gente é 2, mas não é 50 É verdade Ó, vamos fazer o seguinte Vamos procurar esses dreamzada aqui Esses dream, não Esses Vamos procurar algum lugar, a gente encontra um rio de lava Que eu já tenho coisa suficiente pra fazer um balde, tá Que? Você já esquentou os ferros? Não, mas eu matei um golem, Robinho Pois queria Ai, guardei, Robinho Pelo amor de Deus Foge, foge Tá, ali tem coisa Ai, eu nem peguei madeira, Robinho Eu peguei uma pra fazer uma gravity table Tá, eu vou lutar aqui com eles, olhando pra cá, ó E eles, caso eles vierem, eu tô vendo, mano Tá, beleza, eu vou botar esquentar aqui Ai, tá vindo, tá vindo o lazarentinho ali, velho Isso aqui dá tempo Morri Nossa, tá, matei um, matei um, matei um Boa, boa Tá, Robinho, esse aqui veio com ferramenta de... Ah, boa, boa, boa Não, eu tenho essa fornalha aqui, ó Bota aqui, bota aqui, bota aqui Ok Pode escrever Aquele ali veio com ferramenta... Sem ferramenta, mano Mas eu acho que eles vão vir com ferramenta de madeira, velho Porque como são muitos, é muito difícil, velho Eu vou fazer um escudo pra gente, Robinho Tá, eu precisava só de mais um ferro pra fazer um baldinho Um baldinho de água é muito bom, eu acho Tá, toma um escudinho, ó Graveu, Gileia Tá, pega aí Ó, eu vou fazer um balde pra mim Aí, peguei uma Cara, eu vou fazer uma espadinha Mano, eu tô com medo deles aparecerem lá, velho Meu Deus Meu Deus, Robinho Olha esse exército, mano Tá Meu Deus do céu, corre Vai, eu vou dar o tapinha Corre muito, mano Corre muito, velho Eu tô com medo, eu tô com medo Meu Deus do céu, tá cheio de verdinho atrás de mim Tá Ó Deixa eu ver Desses bichos, mano Gente, eles cavam Eles... para Ah Susto Nossa, corre daí, Robinho Pelo amor de Deus Corrido, corrido Estou corrido Ó, vai lembrar que o Robinho Ele é meio que o guarda-costas meus Então ele pode... Ele pode... Eu que não posso morrer nenhuma vez Se eu morrer uma vez Acabou o vídeo Acaba Já erra Ó Ai, eu preciso de madeira Pra fazer barco Não, não, não Só vamos Ai Não, não, não Meu Deus Eu falei que era melhor ir Nossa, olha o tanto de Dreamzinho Nadando atrás de mim, velho Meu Deus do céu Parece um monte de alga O bizarro Eu vou fazer um barco aqui, Jelly Cara, eles não afundam Eles não afundam Eles não afundam Eles não afundam Isso é bom, isso é bom Tá, pera Tá ficando de noite Eles não afundam Calma, tu fez o barco? É só tu ver um Zirilhão de Dream aqui, velho Tá, eu tô vendo Só que tipo Não, não é esse então Aqui só tem alguns, velho Eu não tô te vendo Pra cima Você tá voando? Vai pro lado Aqui, aqui, aqui Do teu lado, Jelly Vai, 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 vai Vai Ihuuu Meu Deus Meu Deus Tá Tenta afastar um pouco Porque eles nadam Eles não tem barco Então, ó Vai ali pra direita Vê, vê nesse barco Tem um portal, tem um portal, tem um portal Tem um portal Tem que dar pra ativar ele Calma, deixa eu descer aqui Ó, o gorfinho Se eles pegarem a graça do gorfinho Ferrou, Rob É verdade Calma, isso aqui dá um ponto Isso aqui dá um ponto Duas mãos douradas Nossa, God, 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 God Tá Eu peguei, eu peguei Eles tão vindo Cadê o barco? O barco? Um barco? Tu quer... Não, Rob Eu não quero ver aí Eles tem graça do gorfinho Eles tem graça do gorfinho Ferrou Tem? Pera, eu vou fazer outro barco Relaxa Não tem madeira Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu vou tentar coletar um pouco de madeira aqui, ó Véio Nossa, os Creeper Meu Deus Os Creeper agora vai ser top, Rob É só esperar eles aqui na costa Agora vai ser top Interessante Calma Eu não sei se tá todos os Dream aqui, véio Mas... Calma Os Dream tão me matando Nossa Senhora Nossa, eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Barco, barco, barco Por favor Tem outro Dream aqui Tem vários Dream Não Ih, dormi Afoguei, afoguei Nossa, mano A água é o lugar mais seguro, véio É? Aham Então eu preciso ir pra água Não, 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 não Fui burro, fui burro, fui burro Fui burro pra caramba Nossa, geleia Calma, gente Eu vou ter que ser rápido agora Vou ter que ser rápido Fiz uma porta, Rob Eles tão... Calma, Rob É o seguinte Eu vou te mostrar Eu tô na coordenada Menos 552 570, véio Falei, aonde? Menos 550 570 Tá bom, tô indo Tá Eu só tenho três portas E um sonho Cara, eu vou por baixo de água Vamos embora Mano, que loucura Essas inteligênciazinhas artificiais, véio Inteligênciazinhas não Inteligênciazona, né, véio Muita coisa, tá? Calma, deixa eu afogar Cara, eles botam bloco, véio Como é que pode? Bicho, vocês tão espertos assim Então, mano Eles fazem MLG, véio Eles polam em cima da... Eles polam Ai, afogadinho, afogadinho Calma Que afogadão Fiz MLG Fugir, 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 fugir Robin, você tá muito longe, mano Por favor, se aproxima Você pensou por uma vila, né? Não sei, mano Eu tô naquela água que a gente tava, mano Sério? Sim Aqui tem Creeper Aqui tem Creeper Aqui tem Creeper Por favor, Creeper Por favor, Creeper Ai, os Dreamzinho Os Dreamzinho Lazare Não, 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 não Deixa eu passar no Creeper Deixa eu passar no Creeper Ai, morri Morri, morri pra caramba Morri pra caramba Não, não é possível Você não pode morrer, galera Você não pode morrer Nossa, eu encontrei uma cavernona aqui Subtermersa, subtermersa Eu encontrei um monte de ferro Aqui embaixo d'água, véio Tá, tô coletando Os Dream saíram de mim Eles tão em mim, Robin Tá bom, tô indo Eles tão em mim, véio Ó, eu tô coletando aqui ferro Mano, eu vou sobrevivir embaixo d'água, véio É o melhor jeito Virar peixinho, mano Virar peixinho Tá, peraí Deixa eu tentar matar eles aqui debaixo, véio Ah, eles me batem Pera, eles me batem muito forte Ok, ok, Robin Não foi dessa vez Calma, peraí Vem cá Peraí, você tá na mesma ilha Que a gente tava aquela hora? Sim, Robin Eu já falei as coordenadas Menos 468, 4889 Ah, mas eu tô aqui do lado Eu tô aqui do lado Eu tô aqui do lado Relaxa Meu Deus, eu tô de... Ah, um afogado Três portas e um sonho Três portas e um sonho Tô vendo, tô vendo Vou matar um afogado, pera Por favor, Robin Ah, eles tão bravos comigo também É, véio Cê tava com o tempo O quê? Ele tá embaixo d'água Alô? O quê? O bicho que tava embaixo d'água Aí, abre a porta Tu ouviu, tu ouviu Tô respirando, tô respirando Que medo que me deu Tá, tô tentando mirar aqui por baixo E tentar sair em algum lugar, véio Sei lá, prender eles, talvez Aí, eu Eles tão descendo Não, não tão descendo Tá ótimo, tá ótimo Ah Geleia Calma Não, 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 não Sai Sai Tem um aqui embaixo Tem um aqui embaixo Não, 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 não Sai, sai, sai Melhor não, melhor não Melhor não Porta, 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 porta Robin, não esquece Tu vai afogar Tá tudo certo Entra Entra na minha casa Vamos quebrar a porta A chave é dura Não Não Tá, tá Vamos sair, vamos sair Ah, o afogado virou, afogou Tá, vamos fazer o seguinte Vamos, vamos, só vamos Corre Boa, eles tão bravos contigo Ah, não tô não Ai, caramba Robin, eu preciso correr, mano Não posso ficar embaixo da água Com o resto do jogo, véi Calma, na vira afogado vai ter loot Vai ter barco Vai ter... Tudo de bom Vamos lá, gente Vamos lootear o na vira afogado Tô com medo, tô com medo Tem TNT Mentira Caraca, boa, boa Tá, beleza Nossa, tem um Dream aqui comigo Um random Só um? Mata ele, mata ele Dois Mapo do tesouro Boa, garoto Peraí, peraí Tinha uma ideia boa aqui, ó Conseguiu no mapa do tesouro Vem cá, Dream Vem cá, Dream Eu consegui um monte de ferrinho Pode ser que eu esteja ferrado Eu vou ter que comer uma maçã Calma, eu encontrei o mapa do tesouro, Robin Eu podia ter cheio dessa maçã, né Porque, tipo, eu posso morrer Você não É Cara, eu vou ter que pegar Eu vou ter que pegar a madeira desse barco aqui, mano Eu vou fazer um barco Tá bom Aí, ó Boa Peguei a madeira do barco, véi Ai, tem muitos Dream Muitos Vamos, vamos, pessoal Aí, boa Boa Deu dano, deu dano Deu dano Vamos, vamos Calma, ó, gente Fazer um barco Ah, não Esqueleto de Jodrim Acho que ele vai tentar me matar aí Dream esbarrou no chão Enquanto tentava fugir de Geleia Place Alô Eu nem fiz nada de ninguém Calma, é agora, é agora, é agora, é agora Eu vou sair, vou sair, vou sair Nossa E ele driblou Todos os Dream Oxi Eles foram sugados pela coisa Tá, eu vou tentar quebrar o tesouro aqui Ó Nossa, mas tem muito mob Muito Dream, sai de mim Calma Oh my gosh Calma, é aqui o barco Aqui o baú, ó Aqui o baú, gente Meu Deus do céu Nossa, consegui umas coisas aqui Diamante Mais TNT Eita Peraí que eu tô chegando em você, Geleia Consegui um diamantinho, Robin Boa Você não quer me esperar aí? Tá, vou te esperar aqui, mano Só que enquanto isso os Dream deve tá vindo, né, véi? É Sai de mim Ah É, é Tá, eu tô com TNT, mano Eu acho que eu vou tentar fazer uma ponte Enquanto ele estiver subindo, eu vou jogar TNT na cabeça deles, véi Atrair eles pra cá, ó É, menos 650 Eu tô chegando, eu tenho mapa Não, mas tu não sabe se é o mesmo mapa, Robin Será que? Nossa Mas se não é, eu posso pegar outro mapa e ficar milionário? Não, mas, Robin, vamos tentar eliminar o seu caçador, véi Vem cá, ó Menos 750 Eu tô exatamente no lugar Tá, então não é, Robin Menos 750, 14 Tá, peraí que eu já tô chegando Tá Robin, atrai eles, mano Tá, tá, o Robin tá ali, o Robin tá ali, beleza Meu Deus, mas é muito ruim Robin, vamos fazer uma ponte, vamos fazer uma ponte Só Faz de joga TNT Faz de joga TNT, vai, vai, vai Calma Vai, Geleia Vai, 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 vai Uuuuh Nossa Tá, tá acabando o stream Não, atrai, 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 atrai Peraí, 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 que tá difícil, peraí que tá difícil Estamos jogando Não, eles tão fazendo ponte, eles tão fazendo ponte, eles tão fazendo ponte Eles tão fazendo muita ponte Vamos Não Geleia, joga Geleia Acabou, acabou, acabou Uh, maneirinho Não Eu tô batendo nele, copa Meu Deus, eu sou muito burro Ó, Robin, pelo menos a gente eliminou muitos deles, mano Se você apertar a tab, aí tu vê, velho Verdade Caraca Ah, ah, mas eu também Eu também vou morrer Vai nada, vai nada Virei uma buzina Geleia É que sem tipo tendes também, o Ender Dragon vai ser que nem um Eles botam água pra tirar Tem mais stream? Ah, não, velho Ah, cê tá aqui Aí, aí Cara, eu tentei botar fogo, mas eles botam água, velho Robin, a gente tem que fazer, a gente tem que se afastar Mano, eu vou botar fogo neles, ó Ó, ó Não dá, não dá, impossível Não, não pega, eles não pegam fogo Corre, corre, corre Corre, Robin Peraí, que eu quero dar dano neles Mas você vai morrer Não Tá, eu vou sim Meu Deus, o que que foi isso? Tá, eu vou aproveitar que o Robin tá ali, sofrendo Eu vou fazer um... Aqui, ó, cadê aquela fornalhão? Corre, Geleia Ah, ó Eu vou tentar afastar deles e encontrar um rio de lava, mano Se eu encontrar um rio de lava Ô, louco, se eu encontrar um rio de lava Eu vou fazer o portal pro Nether E aí a gente vai pro Nether, mano Aí eles que se ferram, velho Tá Eu tô bem longe, tô bem longe Tô procurando um... Tem muito drink comigo Achei outro barco, mano Acho que eu vou ficar focando nesses barcos até amanhecer, velho Não, até anoitecer Não amanhecer, tio Eu quero outro barco Tá, eu quero mais TNT, velho Eu quero mais TNT Nossa, eu amo esse laguinho aqui, velho, bonitinho Ó Entrei aqui no barquinho, entrei no barquinho Bora Tá, consegui carvão Ah, achei um peitoral com proteção 3, velho Caramba, Robin, que OP Tá Caraca, mas é peitoral do quê? De... De cor? Diamante? Mas é OP Ó É Aqui Ah, e achou outro barco de tesouro Pô, garoto Nossa, Robin Se a gente conseguisse fazer um arco É verdade Cara, se a gente conseguir linha, vai ser God Porque eu já tenho flint Ó Eu vou tentar ir Eu tenho que ir pro sul agora, velho O sul é pra lá, né? Exato Então vamos pro sul Meu Deus Olha os verdalhão nadando ali, velho Que doideira, bicho Eu tenho que ir pro sul e pro oeste Tá, é pra lá Oi, Robin Onde você tá? Atrás? É Posso dar seu barquinho? Vem, vem, vem Bora Deixa eu deixar um barquinho pra eles, né? Será que eles montam no barco? Acho que não Vamos ver E acho que era melhor a gente ter ido já, né? Ai Oxi Caraca Barca, tipo uma armadilha pra eles, velho É Tá, eu acho que é nessa ilhazinha aqui, Robin Você tá imaginando ser arcane de barco? Mano Ó A gente tem que ser rápido, velho Vou ativar o F3 aqui Vou entrar na chunk do negócio E vou olhar na chunk 9 aqui, mano Ó Aqui, beleza Aqui, é nessa chunk aqui, ó Beleza, meu de verdade Calma, 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 calma 999 É aqui, é aqui Exatamente aqui, ó É aqui, Robin Eles tão vindo? Não sei, pera Vou ver Tem TNT Tem TNT Boa Tem muito, muito aqui atrás de mim Tá, dá nada, dá nada Tô, 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 tô firme e forte Não tô não Não tô não Tô sim, tô sim, tô sim Tá Eu vou tentar guardar Olha aqui pra cima Robin, você tem como fazer outro barco? Tem Tá, então faz Eu vou te dropar, pera Só deixa eu Não, não dá de dropar aqui embaixo Ah, você desceu Tá, valeu, 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 valeu Pegar a cross table Pegar as portas Eu vou pra dentro do meu barco Só corre, só corre Meu Deus, eu fui pra dentro deles Eu não consigo sair daqui Nossa, gente O Robin é muito burro, mano Ah, que isso Vem, Robin, vem, Robin Vem, Robin Aqui, 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 Robin Aqui, Robin Olha pela redondeza, cara Tô vendo Vou passar aí, vou passar aí Vou passar aí Ai, tô com dois de vida Eu tô com dois de vida Morri Não Nossa, velho Por que você foi tentar entrar no barco que eles estavam, Robin? Porque eu pensei que eu ia sair pelo meio deles E não que eles vão me cercar Mas é óbvio que eles vão te cercar Eles são 50 Você é um Tá, eu vou voltar Eu vou tentar voltar Ai, que bonitinho ele, meu Deus Eu vou tentar voltar pro deserto Porque já tá noite, velho A gente perdeu a noite Tem um dream aqui Tem? Sempre tem um perdido quando morro E você mata ele, tadinho É Mano, vou aproveitar aqui Vou pra um deserto logo Ó, tem o nosso barco aqui, ó Nosso barco aqui a gente deixou pra eles Que bugou eles lá Volta lá pro nosso deserto, Robin Que eu vou Eu já tô aqui Tá, beleza Então faz uma to... Não, não adianta, não adianta É o que tem que fazer Pega muito bloco Vai pegando muito bloco de pedregulho E me dropa aí Me dropa aí, velho Vou deixar Dropa lá na frente, mano Pra mim, por favor Tá, Robin Eu tenho alguns segundos Até conseguir um monte de pólvora E fazer mais TNT, velho Tudo isso Vamos fazer uma pá Gilete, tá sendo tão legal Aqui explodir os creepers Não, não Por que você tá explodindo, Robin? Ah, pra abrir um pacote Não, Robin A gente tem que pegar a pólvora Ah Meu Deus Pera, tem dream contigo? Não Então por que você tá explodindo os dreamers Creepers? Nossa, velho Ó, aqui tem uns Os negócios, velho Que o Robin matou os creepers Igual um bobo Ah Não, não, não Explodiu um creeper aqui Nossa, os dreamzinhos Ai, eu tô te vendo Eu tô te vendo Aqui do meu lado Robin, eu vou fazer outra torre Eu tenho muito bloco de leia Por favor Não Não Não, Robin Aí, deu Eu te salvei Robin Como que você me salvou? Olha isso aqui Consegui fazer o MLG Não acredito Eu deixei a TNT lá em cima, Robin Você pegou bloco? Peguei Tá, tá Tenta dropar lá na frente Que daí eu vou passar e vou pegar Não, não aí Não aí, não aí Não aí, Robin Você falou de dropar Eu falei lá na frente, Robin Meu Deus Eu chamei a pior pessoa Pra ser speedrunner, velho Nossa, boa Barco, 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 barco Sobe, monta Uh, morreu Vou morrer, morri Morreu, morreu, morreu Gente, sério Comenta aí umas aulinhas De speedrun pro Robin, velho De fugir de gente Porque meu Deus, velho O cara literalmente Dropou os blocos No meio dos dream, mano O que você achou que ia acontecer, Robin? Você achou que ia dar certo? Ah! Galera, é o seguinte A gente perdeu um guerreiro Começou a trovejar na casa do Robin Caiu uns raios lá Ele vai ter que desligar o PC, beleza? E agora somos só nós, velho Eu e você Então, cara Eu vou tentar Subir lá naquela torre de novo Não, 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 não Não, 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 não Calma, 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 calma Será que eu consigo subir lá, velho? Não, não dá, não dá Não sei se dá Ai, meu Deus O que? Tem gente de dream ali também, velho O dream tava com o Robin Ai, ai, ai Meu Deus Eles não morrem, velho Por favor, tá com os dream, tá com os dream, tá com os dream Morre, dreams Não, 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 não Ah, meu Deus Nossa, eu prendi O que? Eles conseguiram se salvar Mentira, bicho Cara, eu preciso da minha TNT, mano Preciso da minha TNT urgente, velho Dream morreu Um dream morreu Um dream morreu Não, 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 não Morreu, 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 morreu Corre, 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 corre Não, 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 não Mano, foi por pouco agora, velho Foi por pouco, mano O Robin tava dando uma... Fazendo umas coisas erradas Mas tá... Pelo menos Tinha alguém, velho Agora sozinho Meu Deus, velho Impossível, mano Volta, Robin O pior é que tá dando temporal aqui também, velho Tá começando a fazer barulheira Mano, se eu conseguisse Um arco, velho Seria a coisa mais OP do mundo Tem outro creeper aqui, tem outro creeper aqui Vem cá, Dream Nossa, morreu mais uns Morreu mais uns, eu acho Tá, tem bem pouquinho, tem bem pouquinho, mano Será que eu consigo eliminar todos, velho Cara Não, 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 não Pera, 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 pera Corre, corre, corre Nossa, eles fizeram uma barreira aqui Meu amigo Calma, eu acho que eu tive a ideia do ano, velho Eu vou ficar aqui embaixo, ó Calma, cadê as portas? Não, não tem porta, não tem porta, não tem porta, não tem porta Boa, tô vivo, tô vivo Zumbi matou o Dream Beleza, eles não conseguem descer aqui, ó, gente Então, partindo dessa premissa Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer uma, tipo, uma basezinha aqui, ó Pra farmar bloco Porque eu preciso muito de bloco Calma, eu vou transformar isso aqui Beleza Aqui, boa O quê? Ele tá jogando poção Não, eu quebrei a porta Ai, meu Deus Tá, pelo menos eles não conseguem descer aqui, velho Tem uma bruxa aqui Tá, eles não conseguem descer porque tem água, mano Tem muita água Então agora é só eu formar muito bloco, velho Geralmente eles conseguem cavar Mas é que como tem água Eles não vão conseguir dar a volta inteira e cavar, eu acho, mano Ó, eu vou farmar um montão de bloco agora A bruxa tá jogando um monte de poção aqui Igual uma louca Mas não dá nada, velho Não dá nada Ó, eu vou aproveitar e fazer umas ferramentas de ferro Eita, tem mais ferro aqui, mano Eu vou esquentar esses ferros E, cara, vamos tentar, velho Vamos tentar sobreviver nesse negócio Que eu tenho que eliminar todos esses drin ainda, mano Ó, vamos lá Ou a gente zera Ou a gente elimina todos, hein Calma Deixa eu fazer aqui Nossa, só sobrou uma crush table, velho Putz, grila Tá, esse é um problema Esse é um grande problema Eu precisava... É, eu vou ter que farmar bloco com picareta de pedra mesmo Tem que quebrar essa picareta e acabou, mano Não tem mais como farmar bloco Ó, aqui tem bastante terra, velho Terra é bom Terra é fácil de quebrar Eu vou farmar essas terras aqui todas, ó A bruxa não para Ela não vai parar de jogar negócio até ela me ver morto, velho Peraí Os drin... Tem uns drin lá em cima, mas tem uns aqui embaixo também, velho Vocês estão vendo isso aqui? Será que eles estão cavando pra cá? Bloco destruído A bruxa matou o drin com magia Oxi Calma, eles estão aqui, velho Será que eu consigo matar eles? Eu não consegui, ferrou Tá, tá, tá Não consigo, não consigo, não consigo, não consigo Não consigo Não, 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 não Tá, eles fizeram uma pontezinha aqui pra mim Eles fizeram uma saídinha aqui Boa Consegui despistar, consegui despistar Cara, nem vou olhar pra cima, nem vou olhar pra cima O que que tem lá, velho Consegui fugir dos drin que estão embaixo da terra Tá Creeper explodiu o drin Ok Calma Nossa, os drin debaixo d'água Só tem uma forma de eu derrotar eles, que é explodindo, mano Vou fazendo uma ferramenta um pouquinho melhor, mas acho muito difícil Nossa, quebrou meu escudo Meu amigo Mais drin por todo lado, velho Cara, eu vou tentar subir lá e explodir eles É, eu vou explodir eles e vou pular, mano É a minha última expectativa, é a minha última esperança Tá Calma, 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 calma Ó, acho que eu vou pra cima da água, velho É que não adianta nada Tem um creeper aqui, velho Mano, eles regeneram, eu acho, velho Não é possível Não, acabou meu escudo, velho De novo na água, mano Vou ter que achar mais barco pra formar mais madeira É impossível sobreviver isso na terra Mas a gente eliminou muitos dreams, tá, velho Isso é uma grande vantagem, tá? Ó, cara, aparentemente ele tem um negócio de... De netherrack, é um portal, velho Acho que não vale a pena ir ali, mano Ou vale Tem magma Do que que magma vai ser útil, velho? Avistei um barco, avistei um barco Deixa eu pegar as portas Não, eu saí do barco Tá, os dreams não tão me vendo mais Ok Esse barco já foi luteado? Não foi, mano Quatro pálvora Calma, acho que isso aqui é melhor que isso aqui, velho Tá, se não foi luteado Eu consigo alguns baús ainda aqui, né? Ou já foi tudo, já foi tudo, já foi tudo Só tinha esse Meu Deus, meu Deus Por favor, não desce aqui, velho Cara, que sensação terrível, mano Ok Eu vou fazer um machado de ferro, mano Uma picareta, velho Machado Picareta E um escudo novo, mano Cara E é isso, mano É isso que me resta, velho Agora, mano, eu vou tentar Não dá, não dá, não dá Consegui me afastar de novo com a ajuda do barco, mano Tinha umas pavorinhas dropadas aqui pelo deserto E agora eu preciso de areia Pra fazer mais TNT, mano Ó Aqui, aqui Boa TNTzinha Tá, tão vindo, tão vindo, tão vindo Mano, tem que ser agora, velho Não, 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 não Acabou Acabou Não, não tem como Acabou minha água Não, 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 não Isso aqui não pode acabar assim, velho Não, ninguém morreu, mano Não Ai, cara, que negócio absurdo, mano Não consegui vencer os Dream A gente eliminou pelo menos metade deles Mas, mano, é simplesmente impossível, velho Baixem esse mod, tá aí na descrição, mano Tenta jogar e comenta lá no meu Twitter o que vocês acharam Muito obrigado por assistir até aqui Um beijo no próximo vídeo E tchau Tchau